Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika Não vou fazer mais a piada do estacionamento que já ficou velha, mas estou realmente no estacionamento O que eu vim ver hoje? Eu vim ver Transformers, é, Transformers O quinto filme da franquia, certo? O último cavaleiro O último cavaleiro esperando que seja o último do Michael Bay Se não me engano, do Michael Bay Michael Bay, exatamente, criador de Transformers Porque a gente teve a impressão no final que ele realmente já não aguentava mais O filme terminou de uma maneira sem pé nem cabeça É isso mesmo rapaziada Mas aí, o filme foi bacana Teve bastante cenas engraçadas Só que teve uma coisa que ficou, eu fiquei com a pulga atrás da orelha Como todo mundo ficou, pelo menos quem estava comigo ficou Que era, o que? Simplesmente, um entendimento da onde, como é que foi que Megatron Quer dizer, Galvatron voltou a ser Megatron Não faz nenhum sentido isso na cronologia Sem falar que o Prime, além de ser possuído, dominado E ele só foi aparecer no final do filme Praticamente no final do filme Qual é o nome do dinossauro mesmo, Renan? Desculpa? O dinossauro? Green Lock Green Lock, isso mesmo O Green Lock Michael Bay já prometido, mais aparições dos Mais aparições dos Transformers dinossauros Eles apareceram bem pouco Simplesmente numa cena exclusiva Onde que os dinossauros eles pegam e destroem uma estrada E a espada que apareceu lá, a espada do Rei Arthur A espada do Rei Arthur apareceu uma vez Única vez E depois desapareceu o filme Falando que o principal era o último cavaleiro Mas aí, como que fica? Não faz nenhum sentido Mas aí, vale a pena você trazer a família e assistir o filme É bacana Você não fica totalmente perdido na parada Bom, se você gostou do vídeo Dá a sua opinião aqui embaixo Na descrição do vídeo Se inscreva no canal Dá uma força para o título e o seu livro Beleza? E semana que vem, provavelmente, nós vamos ver outro filme Qual é o próximo filme da semana que vem? Torre Negra Torre Negra Se for, era na semana que vem Não sei É, talvez seja na semana que vem Se não tiver filme na semana que vem Eu faço um vídeo normal Falando de anime Enfim, tá? Espero que vocês tenham gostado Celular e Capró E cadê a bebida Ah, é mesmo? Não posso esquecer É O Yagil O Renan Que participa comigo Dos vídeos É Fique News Não, não é uma notícia falsa Não, não é uma notícia falsa Não, não é uma notícia falsa Não, não vou falar a sua idade Porque senão todo mundo vai falar que você tá velho You are fake news Shut up Mas é isso aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado do celular Capró Venham beber na taverna Cadê a bebida? Cadê a bebida? Aqui é loucura Acontece! Se liga essa porra Isso é dita Não, não é uma notícia falsa É isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri